O Laércio foi um dos pais que veio até o Colégio Dom Bosco participar de uma homenagem que já é tradicional. Ele conta que esse momento com o filho Pedro é importante e ajuda a criar ainda mais laços entre os dois. Ser pai é ser presente na vida do filho e a educação do filho a gente começa desde casa do berço, mas termina aqui na escola. Então é muito importante para a gente também estar acompanhando o que está acontecendo aqui na escola e sempre que possível, sempre que a escola chama, a gente tenta estar presente aqui também. Essas memórias, desde criança a gente sempre tem alguns momentos na vida da gente que a gente guarda lá na memória, no inconsciente da gente e a gente vai tentar que uma dessas memórias seja esses momentos que a gente vive junto com o filho aqui na escola. A homenagem para os pais do Colégio Dom Bosco teve esse ano como tema a presença. Afinal, esse é o maior presente que os filhos podem receber. Esse ano o nosso tema de dia dos pais é a presença do pai, esse momento que é significativo, esse tempo do pai com a criança. Então nós preparamos várias homenagens, a gente está durante todo o mês de agosto recebendo os pais da escola, estamos recebendo por segmento, para tornar bem significativo e bem marcante este momento. Através dessas atividades é possível criar memórias afetivas que serão lembradas pelas crianças. Hoje os pais foram acolhidos aqui na escola e a ideia então é preservar essa memória afetiva da criança. Então eles vão vivenciar vários momentos com a criança, desde gestos de movimento com música, de construção de um brinquedo, até o momento do lanche que é a memória do sabor e do cheiro também. Para essa memória ficar gravada na criança e quando ela lembrar desses momentos, ela vai trazer esse momento significativo com o pai, esse presente que ele está dando hoje para o seu filho. Para o padre Adriano, esse é um momento importante tanto para os pais quanto para as crianças. Na ótica cristã mesmo, nós temos o próprio Deus como a figura de pai, com quem nós queremos uma afinidade, com quem nós sempre buscamos uma intimidade maior. E ter esse momento tão íntimo de pais e filhos, poderem construir algo, poderem brincar, sair um pouquinho da rotina daquilo que é o dia a dia, cria memórias, cria afeto maior ainda e cria vínculos que se tornam extremamente importantes para o pai que se sente sempre inseguro, porque quando se torna pai não vê o manual pronto do que precisa ser feito, mas ele vai aprendendo a ser pai também e na bondade que ele vai se doando, ele também vai percebendo o que ele precisa dar a mais, o que realmente é essa paternidade que ele é chamado a viver. O Nilson também sabe da importância de fazer parte da vida da pequena Gabriele. Isso é muito importante porque a gente vai acompanhar a evolução deles, o aprendizagem, sem contar o amor que a gente tem pela criaturinha. Isso é muito importante, o papai tem que estar junto contigo. E foi dessa forma, através de atividades e muitos sorrisos, que os papais são homenageados e podem ficar ainda mais perto dos filhos. Os nossos pais são muito participativos, eles participam muito ativamente aqui na escola, mas o momento em que o tempo é para o filho é único. Então estamos aqui recebendo os pais com muita alegria hoje, desejando também para todos os outros pais um feliz dia dos pais, para que eles possam preservar esse dom que eles deram para os filhos, que é o dom da vida. Que Deus sempre os acompanhe, os abençoe também, tirando deles esse medo, essa angústia de, de repente, querer ser o pai perfeito. O pai perfeito é aquele que dá o melhor de si e vive com amor também o seu dia a dia. Que Deus sempre mais ampare todos os pais e os conduza nessa bonita e nobre missão de serem também os guias dessas crianças que estão nas mãos deles. Legenda Adriana Zanotto